Estamos no ano da Grácia de 1185, em pleno reinado de Dom Sanches I. É este o mote para a viagem medieval por terras de Santa Maria da Feira. Como se fosse uma novela, em cada um dos dias contámos um episódio da história desse reinado. Só para percebermos isto, quando chegarmos ao último dia, Dom Sanches I já faleceu e surgirá Afonso II, que será quem vai presidir a viagem medieval no ano de 2013. Como sois cavaleiros de bons pergaminhos, não é permitido o arremesso de poeira à terra aos olhos um do outro. Por quem sois, podeis começar. Eu gosto de vir à feira, é uma recriação dos tempos antigos. E eu gosto de história. E aprendes alguma coisa aqui nesta viagem medieval? Acho que sim. O que já aprendeste este ano? Aprendi sobre os povos e assim como eles viram na altura Dom Sanches. Por trocados dos tempos modernos, experimenta-se as sensações de outros tempos. Arco e flecha ou, por exemplo, o transporte tradicional da época, mesmo quando a crise faz contas à vida. Estão a abrir, mas não é como houve mais anos. Vocês já costumam estar aqui noutros anos? Sim, ano passado já estivemos aqui. E este ano está pior? É sim, não é questão de estar muito pior. Pronto, está-se a fazer negócio, mas não é como o ano anterior. Percorridos os caminhos de pó desta viagem, mais à frente encontramos artesanato medieval sempre atual. Pedro Silva faz socos há mais de 20 anos. Trabalha na oficina nos meses de inverno para agora passar a vida na estrada. Norte a sul do país. Hoje estou aqui, para a semana vou estar na feira de Estoril, depois vou para o Algarve para a Fato de Silva e é sempre assim. Compensa pôr à venda os produtos que faz nestas feiras? Exatamente, compensa sempre. Umas feiritas são melhores, outras são mais fraquitas, mas compensa. Cláudia Vilas Boas e o marido vieram de Viena do Castelo carregados de tapetes. Por estes dias vivem quase como na Idade Média. Ficam cá os dias todos, sim, ficamos cá os dias todos. Mas estamos aqui no pavilhão para a gente tomar banho. Assim, dormir, dormimos por nossa conta. Agora tomar banho, aproveitamos os pavilhões que tem aí, fica mais em conta, não é? E tem então que reservar o hotel e isso? Não, dormimos, temos o nosso carro preparado, uma carrinha preparada para estar 10, 15, um mês. De maio a setembro, o casal não pode perder uma única feira. Eu neste momento estou a usar as minhas férias do meu emprego. Aqui, para ajudar a minha esposa. São as minhas férias, é todos os anos isto. E todos os anos, a viagem medieval atrai milhares de pessoas. Só no ano passado, venderam-se mais de 220 mil pulseiras de acesso ao recinto. Com o cair da noite, os restaurantes enchem-se, assim como as barraquinhas que ditam o destino. Tem consigo o olho. Essa é a melhor pedra deste oráculo, que diz que tem como que os poderes especiais de ver tudo e mais alguma coisa. E de ver também aquilo que muitas vezes preferia não ver. E se dão-lhe os poderes para ser um excelente conselheiro dos seus amigos e da sua família, use esses poderes para si também e para a sua vida. Para ser sincero, nunca acreditei muito no oráculo e estas coisas, mas até foi interessante. E acertei quase tudo. Esta feira é assim, é mágica. E uma coisa, é sempre assim todos os anos, muita gente à procura do destino. Sempre, sempre. Então aqui em Santa Maria da Feira é uma coisa única. E o destino desta feira, qual é? O melhor possível. Quem percebe da arte, lê nas pedras um futuro risonho para a viagem medieval do próximo ano, já no reinado de Dom Afonso II.